Eu te conheci, já imaginei, o seu jeito de ser Linda tu, nena, meu coração O que foi passando, eu fui me apaixonado E ficando cada dia, mas pouco por você Depois que eu aprendi a gostar de você Você não quis dar mais nada pra mim Me fez de mim, tanto um tempo Escravo onde foi, busco mente com você Até amanhã, me te encontrar Eu não vou, choro E aí, mamãe Xó 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 Xó